Seis horas, doze minutos, Cidade Alerta de volta com muita informação pra você. Agora nós falamos de um caso que chocou a todos durante esse fim de semana, o caso da Karen e da Raquel, duas mulheres que foram encontradas mortas em navegantes no litoral norte, um crime brutal que deixou a cidade completamente chocada, um caso que chama muita atenção pela brutalidade. A gente preparou uma reportagem, a nossa equipe esteve no local e você confere agora na tela do Cidade. Pode dar o play. Karen Salomão e Raquel Rostins foram encontradas mortas dentro de uma casa no bairro Machados em navegantes no fim da tarde de sábado. Tudo aconteceu aqui nessa casa, onde uma das vítimas morava. Segundo o relato dos vizinhos, foi um amigo das mulheres que resolveu vir até o local porque achou estranho o sumiço das duas. Ao entrar na casa, ele encontrou as duas mulheres mortas, uma delas no quarto e a outra na área de festas. Foi então que ele resolveu pedir ajuda aos vizinhos. Ele chegou e entrou, o amigo dela que sempre estava aqui e achou a primeira, né, que era a Karen. E daí já atravessou a rua correndo porque eu estava ali no portão e desesperado, tremendo muito, a gente deu água pra ele. E daí quando eu perguntei pela Raquel, ele disse que não tinha visto a Raquel. Aí eu entrei na casa correndo, procurando a Raquel, né, e daí encontrei ela no quarto já sem vida. A polícia militar de navegantes foi chamada pra atender a ocorrência. Ao chegar no local, os policiais encontraram as duas já sem vida e com sinais de violência no chão da casa. Depois de colher o depoimento das testemunhas e verificar as imagens de câmeras de segurança próximas ao local, as polícias militar e civil conseguiram identificar e localizar o suspeito de cometer o crime. Os agentes da polícia civil foram até a casa do suspeito e encontraram objetos com marcas de sangue. O homem foi preso preventivamente na madrugada desse domingo e levado ao presídio regional de Itajaí. Ele foi localizado na casa do seu pai, onde provavelmente ele residia e ali ele estava de posse das vestes ensanguentadas, calçado que condizia com as marcas registradas lá na cena do crime e também apresentava sinais de agressão, provavelmente indicando que ali houve uma luta corporal entre as vítimas e o autor. Em navegantes ele estava? Em navegantes e por ele ter estado com as vítimas na sexta-feira e no sábado em outros locais, é que se chegou à conclusão da sua participação no fato. Agora, as investigações serão feitas pela Divisão de Investigação Criminal, a DIC de Itajaí. Nega a autoria, mas apresenta um álibi totalmente desvirtuado dos fatos e que não tem nenhuma conexão com aquilo que realmente aconteceu. A princípio, o autor teria uma relação de amizade antiga com uma das vítimas e parece que eram colegas de aula. Então, isso fez com que eles se aproximassem num ponto de conveniência em navegantes onde eles estavam na noite anterior. A princípio, nós estamos apurando aí um fato que tenha uma relação não afetiva, porque eles até então não têm nenhum relato de que eles tinham um relacionamento mais duradouro. Então, isso descaracteriza o feminicídio. Duas meninas tão novas, tão jovens, cheias de vida, que tiveram a vida ceifada por conta desse homem, suspeito de ter cometido esse crime. Ele nega, mas como o próprio delegado falou, não tem um álibi, não tem uma explicação para um local onde ele estaria. Foi encontrado objetos com sangue dentro da residência dele. Segue esse trabalho de investigação para entender melhor essa história. E quem tem denúncias e que possa colaborar, quem conhecia elas, quem conhecia esse homem suspeito preso, que colabore com a polícia denunciando para elucidar esse caso e os nossos sentimentos aos familiares dessas duas mulheres.